Olá, meus amigos, muito bom dia, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que neste sábado pela madrugada, quer dizer, de sexta para sábado, de sexta para sábado, nós estaremos às três horas da manhã, horário de Brasília, fazendo a oração para as pessoas que têm sede do Espírito Santo. Eu queria só dar um recadinho para vocês, porque eu estou de saída, e dizer, confirmando aquilo que nós vimos falando sobre Abraão. Abraão era um homem íntegro, um homem reto, um homem que não precisava roubar, enganar, iludir, fazer, trapassar, 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 oh meu Deus do céu, é isso aí, não era trapaceiro, ele não era trapaceiro. E, por conta de ter uma integridade, uma aliança com Deus, ele não quis receber os despojos dos reis que foram vencidos por ele. Ele venceu nove reinos e tinha muitos despojos à sua disposição, mas ele não quis nada, absolutamente nada, porque ele dizia, ele dizia, não, ele disse, eu jurei, eu levantei a minha mão a Deus, aos céus, e jurei que não tomaria de ti, quer dizer, do rei de Sodoma, que representa o diabo, que havia lhe pedido as pessoas, e o dinheiro, os bens poderiam ficar com ele. Abraão disse, não, eu não quero nada, absolutamente nada. A minha riqueza não pode vir do ser humano, é isso que ele estava falando, a minha riqueza não vem de baixo, a minha riqueza vem do alto, do meu compromisso com o Altíssimo. Deus já havia prometido a ele ser a própria bênção. E, vendo esse caráter de Abraão, você observando esse caráter, você vai, obviamente, colocá-lo como o seu referencial para a sua conduta, a minha conduta, a nossa conduta diária. A nossa conduta diária é que vai fazer a gente ser abençoado ou não. Isso é uma escolha pessoal. Agora, chama a atenção também que Abraão, porque tinha a direção do Espírito Santo, ele tinha a direção do Espírito de Deus, ele, obviamente, teve a conduta que teve, ou que tiveram todos os homens de Deus que tiveram o Espírito Santo. Olha só, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 9, diz assim, Ai daquele que, para a sua casa, ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Então, Abraão era sábio, ele sabia que se adquirisse bens de forma cobiçosa, de forma fraudulosamente, de forma fraudulenta, corrupção, mentira, engano, qualquer tipo, qualquer tipo de sujeira, ele estaria construindo a sua riqueza com a ajuda do mal. E eu pergunto, você acha que o mal vai abençoar os seus fiéis? Você acha que o mal vai dar, assim, de mão beijada para os seus fiéis e vai ficar de longe? Então, esse versículo aqui diz que, Ai daquele que, em outras palavras, tirando a miúdo, Ai daquele que fica rico de forma fraudulenta, de forma errada, de forma injusta, cruel, para pôr seu ninho no alto, pensando que o dinheiro que foi adquirido de forma fraudulenta vai livrá-lo do mal. Ora, se uma pessoa usa o mal para ganhar dinheiro, seja para roubar, para matar, para fazer qualquer coisa, ele pode ter certeza absoluta, tanto quanto Deus existe, que este mal vai pegá-lo lá na frente. Não tem lugar, não tem esconderijo para o mal. Quando a pessoa segue o caminho do mal, ela não pode se esconder do mal nunca. É por isso que as pessoas contam com a sorte e falam do azar, porque elas não podem contar com Deus, porque sabem que estão fazendo o que é errado. Então, é certo que essas pessoas vão colher os frutos daquilo que elas estão semeando. Então, quando você vê políticos corruptos, esses políticos corruptos sempre, sempre acabam mal. Por quê? Porque eles usaram da corrupção para se enriquecer. e pensam o seguinte, bom, eu tenho muito dinheiro, eu tenho o poder para resolver qualquer problema. Só que, para lidar com o mal, não adianta dinheiro. Você pode ter o dinheiro que tiver, mas se você usar do mal para ter conquistado esse dinheiro, a riqueza, você pode ter certeza que o mal vai te pegar. mais cedo ou mais tarde, mas vai te pegar. Vai te pegar. Com certeza. É o que está descrito aqui. Ai daquele, ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens, riquezas, mal adquiridos, mal adquiridas, para pôr o seu ninho, quer dizer, para construir o seu reinado no lugar alto e dizer agora que ninguém vai me tocar a fim de se livrar do poder do mal. Não tem jeito. Vai perder, porque o mal tem acesso a todos os que lhe servem. Todos. O diabo tem acesso a todas as pessoas que lhe servem. Não há uma pessoa sequer que tenha se utilizado do diabo ou dos seus demônios para ficarem ricas que não venham colher os frutos aqui nesse mundo, aqui nesse mundo e na eternidade o inferno e depois o lago de fogo e o enxofre. É isso que eu queria deixar para vocês. Então, Abraão tinha esse caráter de lisura, integridade. Por isso que Deus manda que a gente olhe para Abraão. quer dizer, imite Abraão, faça o que ele fez, ele seja o seu referencial e é o personagem fora de Jesus, claro, mas é o personagem que mais me atrai em toda a história da Bíblia, porque ele realmente foi um herói da fé. Ele não fez milagre, nenhum milagre, mas ele foi o próprio milagre, ele foi a própria bênção, porque obedeceu a palavra de Deus, porque era obediente a voz de Deus e Deus o provou até o máximo, ao limite e ele passou na prova. Oh, que maravilha! Então, isso aí, quando eu falo de Abraão, a minha alma se enche de gozo, de alegria, porque quem ama justiça, quem gosta da justiça, quem tem sede de justiça, olha para Abraão e segue nas suas pisadas. Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.